Salve, salve galerinha do PES 2016, MyClub Vamos aqui, igual eu falei, eu não aguento né Já tem um dinheirinho ali, eu já quero ir lá gastar Vamos lá no contrato, vou tentar No empresário especial aqui No Best of September Tentar contratar mais um carinha aí Que até agora não veio nenhum bola preta pra mim Por isso que eu acho que eu tô bem perto disso aí acontecer Por incrível que pareça né Quem puder dar um like aí, pra dar uma força pro canal Quem quiser adiciona lá, Monster ABC 10 Beleza galera Então vamos entrar aqui ó, 10 mil Ixi, não tem, tem que mandar alguém embora Tá fácil, tá um par de perna de pau lá Só pegar um e mandar embora Deer Cara, eu tenho esse zagueiro aqui No Modo Master League E ele chega no nível de 80 e pouco Será que aqui também? Porque ele é bola dourada Level 1 Não vou mandar ele embora não O Origi também ó Tirei ele esses dias Ele também fica uns 70 e pouco Eu sei Esse jogador é muito bom ó Brightweight Meu Eu não sei se aqui eu vou conseguir ver aqui Quanto Que marca aqui Quantos gols ele já fez Porque é goleador Tá difícil viu Escolher alguém aqui viu Pra mandar embora Acho que eu vou ficar com esse goleiro aqui Pra mandar embora Transformar em preparador E vamos voltar lá O Reinal Reinalino Vamos mandar embora O goleiro do Do time Que eu Que eu uso aqui Que é o São Paulo Que é meu time de Que eu torço E vamos contratar Gastar esses 10 pila aí Que eu tenho Vamos lá Best of September Ou o melhor de setembro Vamos gastar 10 pila Às vezes dá dó Porque cai cada jogadorzinho Que você fala assim Era melhor se os 10 mil Tivessem guardado E vai na sorte É bom quando elas estão juntas Assim pelo menos Dá mais chance Parece Eita Mas tá tão rápido Que eu acho que elas Passou Batidaço E lá vem outra bola dourada Bertrand Bom Eu não vou reclamar Porque eu preciso De um Substituto Pro O lateral esquerdo Que eu tenho É o Adriano E esse cara aí É capaz que ele Chegue pelo menos No nível 80 Eu acho Porque ele é 77 Bola dourada Ele já deve estar perto ali Beleza galera É isso aí Quem puder Dá aquele like Lá pra ajudar E até o próximo Quando eu arrumar mais um dinheirinho Eu venho aqui E faço outro Tá bom Empresário especial Beleza Fica com Deus aí E até uma próxima aí Falou Fui Tchau Tchau